Os hospitais filantrópicos mantêm convênio formal e vigente com a Secretaria Municipal de Saúde. Dentro dos recursos orçamentários, os repasses são obrigações do município, Estado e Federação. É isso que estabelece as leis 8080 e 8.142 de 1990. Porém, o que se percebe é que está de fato estabelecida uma crise na saúde pública. E travou-se uma verdadeira queda de braços entre as três esferas. É um jogo de toma que o filho é seu. Uma briga que parece estar longe do fim. E que a parte mais afetada é sempre a população mais carente. Nós não podemos pagar por incompetência dos outros. Eu não sei a incompetência se é do governo federal, se é do governo estadual, se é do município. Mas é incompetência fechar a UTI numa cidade poli igual a Rondonópolis. Não existe. Não existe. A arrecadação nossa é muito grande. Eu trabalho na área de arrecadação. Eu sei o quanto o Estado arrecada. Eu, antes de ter meu filho, eu presenciei via mídia quando fechou. Eu senti. Falei assim, meu Deus do céu, como que estão esses pais com a UTI fechando? Agora eu estou aqui dentro. Eu não me coloco no lugar de ninguém. Eu estou aqui, estou vendo tudo o que está acontecendo. Infelizmente, não é apenas Rondonópolis que vive este drama. Ainda no mês de agosto do ano passado, o governador do Mato Grosso, Pedro Taques, firmou um convênio com as entidades e garantiu um repasse de R$ 7,5 milhões parcelados em três vezes. Parcelas pagas com atraso. E são esses atrasos, além da defasagem na tabela do Sistema Único de Saúde, o SUS, e a falta de ressarcimento do déficit de atendimentos acumulados até dezembro de 2015, que vem provocando constantes suspensões numa série de atendimentos prestados pelo SUS. Inclusive na UTI pediátrica de Rondonópolis. Na semana passada, há a ameaça de mais um fechamento. E a informação de que os repasses por parte do governo do estado continuam atrasados. Fato desconversado pelo prefeito. No governo passado não chegava a R$ 30 milhões a Santa Casa recebia. E hoje nós, prefeitura e governo do estado, estamos aplicando quase R$ 50 milhões por ano. Mas eles estão em atraso ou não? Por ano. Nós estamos pagando dentro do correto, dentro do dia. Para você ter uma ideia, a UTI pediátrica que eles tinham reclamado, dá em dia. Dá em dia. Nós pagamos. Porém, confirmado pela deputada estadual Janaína Riva, que participou de uma reunião na Assembleia Legislativa de Mato Grosso na semana passada, quando o assunto foi a UTI pediátrica de Rondonópolis. O governo está em atraso e está em atraso com o município de Rondonópolis. O município hoje tem a receber do governo do estado mais de R$ 12 milhões. E desses R$ 12 milhões, R$ 3,8 milhões deveriam ser repassados à Santa Casa. E não está sendo realizado porque o governo não paga o município. Essa é a verdade. Eu participei da reunião. Eu vi as tabelas de valores que o governo tem a pagar para o município. O que foi cobrado pelo diretor da Santa Casa nessa reunião? Que ele faça o pagamento integral do débito com a Santa Casa, para que ele possa zerar e aí que ele faça o repasse com regularidade, dentro de todos os meses. Porque se isso não é feito, é impossível de se manter uma estrutura como aquela funcionando. Diante do que ficou acordado na reunião, a Santa Casa de Rondonópolis decidiu por não fechar a UTI por hora. Nas condições inseridas na nota de esclarecimento, está também o repasse de R$ 2,5 milhões que a Prefeitura de Rondonópolis deve fazer para a entidade até esta segunda-feira. Agora, é aguardar que os governos estadual e municipal cumpram com a palavra. Caso contrário, a suspensão deve ocorrer na próxima quinta-feira. Uma crise que, segundo a parlamentar, pode virar caso de polícia. É crime, é criminoso. Não é à toa que o próprio secretário de saúde já ciente daquilo que o governo deve para com os municípios, porque não é só Rondonópolis que tem débito, Cuiabá é mais de R$ 50 milhões. Então, ele já entrou até com um HC preventivo, com medo de haver um mandado de prisão sob o secretário de saúde. É porque ele já sabe que eles estão conduzindo da forma errada. Hoje foi multado pelo Tribunal de Contas em mais de R$ 360 mil. Aliás, houve um pedido do Ministério Público de um bloqueio de mais de R$ 360 mil da conta do secretário por causa da falta de capacidade de gerir o bem maior do cidadão, que é a saúde. Se você tem um governo que não é capaz de se preocupar com a vida do cidadão, por que esse governo vai se preocupar?